Fala my friends, tudo bem rapaziada? Marcha de volta para mais um vídeo do canal e hoje foot draft. Tá faltando draft do FIFA 20 aqui e é hoje que isso vai ter um fim. Vamos fazer o nosso primeiro draft aqui do canal, será que vai dar bom? Vem comigo para saber, deixa o like, se inscreva, compartilha, me segue nas redes sociais e o resto vocês já sabem. Bora lá para o vídeo. Bora lá então rapaziada para o nosso primeiro foot draft aqui do canal do FIFA 2020, mano. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem de esquema aqui e eu vou selecionar um aqui para a gente jogar. E eu vou pegar o basicão rapaziada, vamos com o 4-4-2 em linha. Vamos ver como é que vai sair esse time aqui, vamos ver o que a gente vai conseguir. Vamos dar uma olhada como é que está vindo as cartinhas aqui, gostei já. Orra, caramba mano, vamos começar bem, começamos bem, já tiramos o Pelé aqui velho. Pelézito, não tem nem o que falar né, vem Pelé. Vamos para mais uma aqui, vamos ver quem vai ser o companheiro de ataque do Pelé. Olha o Imobile, o Dzeko, Harry Mituken, caramba mano. Mas já no começo está saindo carta boa aqui, cara, está saindo carta boa. Já vou puxar logo o meio, vou fazer rapidinho essa montagem do elenco aqui, tá rapaziada? Vou fazer bem rápido. De Bruyne e, nossa mano do céu, rapaz, vem De Bruyne mano, De Bruyne. Vamos tentar Premier League aqui, vamos tentar o melhor entrosamento possível com a melhor classificação. Vamos ver como é que vai ficar esse draftão do Marshall. Ó, Vinaldo não é legal, Vinaldo é legal. O Saúl ali era uma boa, mas não vai dar entrosamento, mano. Eu vou de Vinaldo, rapaziada. Vou montar o time principal inteiraço aqui, inteiraço, inteiraço. Meia esquerda, meia esquerda, não vem ninguém legal, não vem ninguém legal, mano. Eu vou pegar aqui o Miralas do Everton. Meia direita, vamos lá para a meia direita. Vamos e aí, capricha, capricha, capricha. Nunca capricha quando eu falo para caprichar, né? Mada mãe. Mada mãe. Quadrado é uma boa, mano. Porque ele está lá no Piamonte Cálcio, tá ligado? Ele joga lá no Piamonte Cálcio. Mas eu vou pegar o Pise do Benfica. Não, mano, eu vou pegar o quadrado. Lateral direito. Lateral direito. Vamos lá, o Muniê João Mito Cancelo. Vindo para cancelar tudo. Tem o Walker, tem o Aspiricueta. Caramba, mano. Agora eu fiquei até na dúvida, velho. 78, 85, ó. O Aspiricueta, ele é mais defensivo. O João Cancelo, ele é mais... Ele sobe mais... Eu vou de João Cancelo, cara. Eu vou de João Cancelo, mano. Vamos lá para o zagueiro. Vamos lá. Vamos começar a vir zagueirão bom aí. Zagueirão bom. Mano, Puyol, velho. Cara, dispensa comentários. Dispensa comentários. Vem, vem. Puyol, Puyol. Vamos ver quem vai ser o parceiro do Puyol aqui na... Nossa, mano. Aí, ele está caprichando demais. Está caprichando demais, cara. Mas... E agora? Ou eu pego o Icon, ou eu pego o Piquezito, mano. Piquezito, que linha também é legal. Mas o Piquezito, puta, eu gosto, hein, mano. Thiago Silva. Cara, não. Eu vou de Icon, mano. Eu vou de Icon. Vou de Icon. Porque Icon é Icon e Icon não tem jeito, né, mano. Vamos pegar o Icon. Vamos pegar o Icon. Vamos ver aqui nossas cartinhas pratas. Estavam demorando. Estavam demorando para vir a cartinha prata. E eu vou pegar, então, aqui... Não veio de nenhuma liga. Eu vou pegar aqui pelo maior over mesmo. Qual que é o goleiro mito? Qual que é o goleiro mito? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o goleiro mito. É o Navas, rapaziada. É o Navas. Mas, mas, em prol aqui, ó, o nosso entrosamento, eu vou de Rui Patricio. Vamos descer rapidinho agora aqui para o banco de reserva. Vamos ver se vai vir algum goleirão reserva melhor. Melhor? Não, não veio. Não veio nenhum melhor. Então, eu vou pegar aqui pelo overall. Eu vou selecionar italiano. Eu gosto de Itália, velho. Eu gosto da Itália. Então, vamos lá. Vamos para mais um aqui. Vamos para a nossa próxima carta. Sérgio Roberto, um Tite Van Dyke. Van Dyke. Van Dyke. Van Dyke. Cabe bem aqui, mano? Cabe bem. Van Dyke tem espaço em qualquer time do mundo. Qualquer time do mundo. Vamos agora aqui. Hector Bellerin. Vai ter que ser, né, mano? Vai ter que ser o Hector Bellerin aqui. Ou pega o Chulis aqui pelo over. Só porque eu não vou usar. Deixa eu ver como é que eu estou na lateral direita. Eu vou precisar, velho. Eu vou pegar o Bellerin, rapaziada. Ai, mano. Não era na lateral direita. Era na lateral esquerda que saiu o pratinha. Podia ter usado a previsão do elenco ali. Não usei, né? Bom, mas enfim. Vamos lá. Vamos para a próxima carta aqui que eu sei. Eu sei que eu não vou me decepcionar. Porque eu tenho o Bruno Fernandes aqui, mano. Mas eu tenho o Sancho, rapaziada. O Sancho vai cair como uma luva, mano. Vai cair como uma luva ali no lugar do quadrado, talvez, hein? Vamos para a próxima cartinha. Tudo em seguida, né? Tudo em seguida o Lingard. E só, cara, caiu aqui da liga que estamos tentando montar. Então, vamos lá. Vou pegar o Lingard. Próxima cartinha. Vamos para a próxima carteira. Capricha, capricha. Lionel Messi. Lionel Messi. Ponta derecha. 94. E temos aqui o Di Maria que jogou muito. Temos o Eden Hazard. Mano, ET, né, velho? ET. Esse time está monstro. Está monstro. Vamos para mais um. Vamos. 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 Não vamos para lugar nenhum, né? Com essas cartas aqui, nós não vamos para lugar nenhum. Eu vou pegar aqui, cara. É porque é do Valência, né? Rapaziada, eu vou pegar aqui o lateral esquerdo do Levante. Porque eu preciso de lateral esquerdo, cara. Porque essas cartas aqui, só por Deus, né? Então, como eu estou precisando de um lateral esquerdo melhor que esse pratinho aqui, ó. Colocar ele ali, beleza? Vamos lá. Vamos para a próxima cartinha. Faltam cinco vaguinhas. Mas é isso? Cinco vagas? Cavani. Olha a fotinha nova do Cavani. Está bonitão, hein? Que homem, rapaz. Olha o cantezão da massa. Griezmann, molecada. Griezmann. Ele tinha que ter vindo de SA, né? Ele tinha que ter vindo de SA só para ele não jogar na posição. Cara, eu queria uma carta dessa no meu time que eu tenho lá. Um segundo atacante, hein? Ele ia destruir, mano. Ele ia destruir. Vamos pegar o Cantê, molecada. Eu cantei em Pro A Liga que a gente está montando aqui. Vamos, vamos e vamos. Vamos embora. Vamos embora para a próxima aqui. Se liga. Olha o informe do Kolarov lateral esquerdo. Vou pegar, mano. Vou pegar porque é o lateral esquerdo que eu estava precisando. Não é da liga que eu preciso, mas para continuar com o mesmo entrosamento. Mas aqui ele vai dar conta melhor do que o Garcia, né? Vai ser bom. Vai ser bom. Vai ser bom. Vai dar conta do recado ali. Vamos para a próxima aqui na Engolã. Olha ali o Bernardo Silva. O Henderson também joga para caramba. Mas Bernardo Silva não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Pena que é a ponta direita. A gente não tem ponta direita aqui no time, mano. Mas vai ajudar muito na classificação também. Sanezito e seu novo penteado, rapaz. Sanezito e seu novo penteado. Se liga aí. Tem o ponto esquerda. Tem o lateral esquerdo do Everton. Agora veio o lateral esquerdo do que eu preciso, mano. Agora veio. E eu vou pegar, mano. Eu vou pegar o Dinheiro aqui. Vamos colocar lá no lugar aqui, ó. Olha lá. Entrosamento de 100%. Que maravilha. Que coisa linda. É isso que eu quero, mano. Eu quero um time entrosado. Melhor entrosamento possível. É assim que eu quero, mano. E aqui, mano. Não vem ninguém que eu gostaria. Eu vou dar uma moral para o Brazuca. Vamos pegar o Soares. Vamos ver quem que vai ser o Tecnicozinho. Tecnico, né? Tudo pegou mal. Vamos. Olha aí, rapaziada. Veio Zinedines e Dani, mano. Ah, vou pegar o Zidane, mano. Porque eu já tenho entrosamento mesmo. Vou pegar o Zidane aqui. Daquela moral, ó. Vamos ver o resuminho do draft. Acho que é um 8-6, né? Um 8-6. Mas o time com 100% de entrosamento. Temos bastante jogadores monstruosos aqui. Eu acho que esse time vai dar bom, hein? Então tá aí, rapaziada. Depois de mexer no time e acertar tudo certinho aqui, ó. Temos um elenco de classificação 1-8-8, tá? 100% de entrosamento e 1-8-8. Fiz a tática aqui e tal. Ficou da hora, cara. O time ficou muito bom. Gostei pra caramba do elenco. Quero testar. Então se liga, rapaziada. Hoje ainda é dia 26. O jogo sai oficialmente amanhã, no dia 27, mano. Então tá bem difícil de achar jogadores pra jogarmos contra aqui. Fazem exatamente 18 minutos que eu tô aqui. Infelizmente a gente não consegue achar nenhum adversário. Mas é por conta do não lançamento do jogo. O jogo, como eu disse, sai amanhã. Assim que normalizar, sair, a gente vai achar provavelmente os adversários com mais facilidade. Eu trago mais drafts pra vocês. Beleza? Se você quiser saber o resultado desse draft aqui, já corre e me segue lá nas redes sociais que eu posto lá. Assim que terminar, eu tiro a fotinha lá pra vocês pra ver até onde a gente foi com esse time. Beleza? Vou ficando por aqui então. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço do Marshall. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho